E o que você acha da legalização da maconha, mano? Eu convertei bastante isso, eu falo assim, o Brasil não tem maturidade social para legalizar. Sou totalmente contra. Por quê? Já me falaram que eu não era. Por quê? Porque a maconha é a porta de entrada das outras drogas. Não, eu só fumo um. Legal, irmão. Mas aonde você fuma, na biqueira, na bolsa que você vai buscar, tem cocaína barata, tem crack. O cara está com todos os produtos. Então, você vai ali tomando corote e fumando narguile, você começa as duas. Quando dá cinco que você está louquinho de corote querendo comer a menininha, você vai pegar um baseado. Se o moleque esticar o chiclete e alguém aparecer com um pó, ele vai cheirar. E é ali que ele vai morrer, naquela utilização. Então, o jovem brasileiro não vai parar na maconha, ele não tem orientação, ele não tem educação. O escolar é uma merda. Então, ele vai avançar para outras drogas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Os países que a maconha deu certo, a partir de 25 anos, com um homem já formado. Você colocar a maconha no moleque de 14, ele não estuda mais. Ele fica comendo chocolate o dia inteiro, lá que não é retardado. Viajando na mananese. Sabe nem o que está fazendo. Então, é uma droga onde a maconha, a cannabis é utilizada como recreativa social, eu vejo ela que nem o álcool. Que nem o álcool mesmo. Então, eu não vejo diferença. Eu acho até que ela é uma droga recreativa melhor do que o álcool. Mas a cannabis, no Brasil, ela está vinculada às drogas pesadas, à biqueira, à morte, ao tráfico, a tudo. Aqui não é o país que vão se montar vários coffee shops, tudo de playboy, paca, aquela maconha do camarão, aquelas pagações de sapo. Não. E um outro dado também que é interessante, as pessoas não sabem. Quando você legaliza a maconha num país a cannabis, em todos os países que se legalizaram, acabou... Quanto que isso diminuiu o tráfico, o tráfico mesmo, o ilegal? Não chega a 10%, tá? 10%. Então, você vai montar um monte de coffee shop, um monte de moleque vai fumar, vai liberar e tal, e o tráfico vai continuar igual. Ou até maior. Obrigado. Intergentíssimo. Obrigado, Edinho. Por que até maior? Porque você vai incentivar quem não tinha coragem de na biqueira fumar, ele vai gostar mais, depois ele vai querer comprar mais barato lá na biqueira. Ou até se tornar um vendedor também. É porque o coffee shop vai ser meio que um gourmet, né? É. Tipo assim, uma maconha gourmet. Sim, entendeu? Então assim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que as pessoas também não... Então assim, legalizar a cannabis não acaba com o tráfico de drogas nada, tá? É uma ilusão, comprovado por estudos. Segundo ponto, ah, mas aí a gente tributa a cannabis e vamos tratar os doentinhos e salvar os viciadinhos. O dinheiro que dá de arrecadação nos países que legalizaram não faz nem cócega, é dinheiro. Mas você vê que o Uruguai, o Uruguai que já tá acho que uns 3, 4 anos, não conseguiu arrecadar 2 milhões de reais. A gente tá na Condizila. 2 milhões de reais é um... Entendeu? No fundo, é uma bosta pra um país do tamanho do Uruguai. Não é nada. Então assim, as pessoas têm na legalização da cannabis a doce ilusão de que vai acabar o tráfico e que vai aparecer um monte de dinheiro pra salvar todos os viciados. Não. A legalização da cannabis vai dar conforto pra classe média, pro playboy não precisar pagar alguém pra ir pegar ela na biqueira que ele não sabe nem onde fica. Porque ele paga X pro cara ir buscar pra ele, essa que é a verdade. Ele vai poder ir buscar na esquina da casa dele. Só que a gente, a gente, eu, graças a Deus a gente já moro bem, mas assim, a molecada da quebrada vai continuar comprando na biqueira.